Senhor meu Deus, me coloco diante da Tua presença, Deus, para Te agradecer pelo conhecimento de que o Senhor é meu Deus. Quero agradecer pela minha vida, por ter acordado mais um dia, Pai, pelo privilégio de poder respirar e poder viver, Senhor. Obrigada pelo meu marido, obrigada pelo nosso trabalho, por nos dar alimentos todos os dias, ter essa casa. Obrigada, Jesus, Pai, Senhor, que nos acompanha nesse dia, Senhor, e nos dê segurança. Esteja conosco e nos dê sabedoria para enfrentar um dia de cada vez. Obrigada, Pai. Amém. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Amor, tá vendo notícia ruim de novo. Amor, eu gosto de ver esse tipo de notícia. Tá, amor, mas é só tragédia, você vai ficar se alimentando disso? Amor, a gente tem que se informar das coisas que acontecem, principalmente aqui no nosso bairro. Tá, mas a gente já sabe que essas coisas acontecem. A gente tem que orar sobre, não ficar maquinando isso, se alimentando toda hora. Ah, que chato. Mãe, tô indo trabalhar, tá? Tá bom, amor. Tenha um bom dia. Ah, só se for pra você, porque pra mim já tá começando tudo errado. Tchau. Tchau. Senhor, se for da sua vontade que meu marido vai trabalhar com essa moto hoje, faz ela pegar, Deus. Aleluia, que estresse que pegou. Demora. Letrajei todo já. Oi, amor. Oi, amor. E aí, como foi seu dia? Ah, meu dia foi tribuloso, amor. Me atrasei todo pro trabalho, porque a mobilete demora pra pegar. Nossa, tudo dá errado. Tá, amor. Olha aqui, já parou pra pensar que isso às vezes pode ser um livramento? Sabe, às vezes as coisas acontecem que a gente julga tão ruim, mas vai que Deus não tava te livrando de alguma coisa acontecer na estrada? Tenta ver as coisas por um lado mais positivo. Agradece a Deus que pelo menos você conseguiu trabalhar, que teve um dia bom. Pode não ter sido do jeito que você quer, mas você tá aí. É de boa, tá vivo. Pense nisso. Vou tomar banho. Nossa, cara. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, olha isso. Tudo o que tens feito Tudo o que tens feito Ô, amor. Oi. Amor, dá um tempinho e vem assistir a notícia aqui comigo. Amor, você sabe que eu não gosto de ver esse tipo de coisa, amor? Sabe, é só tragédia. Você vai ficar maquinando isso na sua cabeça? Poxa, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Não gosto. Amor, a gente tem que se informar do assunto, principalmente das coisas que acontecem ao nosso redor. Eu não gosto de me informar desse tipo de coisa. Eu já sei que tem um monte de coisa amanhã acontecendo. Eu gosto de ter a mente positiva, de viver uma vida mais leve, feliz, vai coisas boas, sabe? Se fosse um filme, eu ia conversar a mente. Enfim, né? Mas, amor, vamos falar de coisa boa. Como foi seu dia? Como foi esse teu trabalho hoje? Ah, meu trabalho foi um desastre, né, amor? Aquela empresa lá tá me deixando de cabeça cheia, cabeça quente. Já desligaram um monte de funcionários e eu tenho certeza que você é o próximo. Outra coisa. Aquela mobilete ali, ó, demora pra pegar, né? Trazer em todo pro serviço. Me trazer inteiro. Sabe, eu tô ficando cansada disso já. Poxa, você só reclama, sabe? É só coisa ruim, notícia ruim. De manhã você acorda já vendo tragédia. Aí depois fica reclamando das coisas que dão errado. Todo mundo passa dificuldade. Você vê reclamando? O meu trabalho também tá difícil. Mas é normal, é a vida, o cotidiano. Nada sai num roteiro perfeito. Poxa, eu tenho que parar com isso. Você pesa o ambiente desse jeito. Sabe, eu tento ser positiva, orar, agradecer. E você, sabe, fica cansativo pra mim desse jeito. Por que você não começa o dia orando, agradecendo? Porque você tem uma casa, você tem comida, você tem sua esposa, que tinha pó, que tá com você. Sabe, para de ver notícia ruim. Para de se alimentar disso. Porque senão a sua mente vai ficar poluída dessas coisas. Você só vai ficar pensando em tragédia. O que você vai falar é isso. Atrai, talvez, pra sua vida. Tenta mudar. Tenta agradecer a Deus. A primeira coisa que você faz é focar sua mente em Deus, orar. Pedir pra Ele um dia bom. Pedir pra Ele que mesmo que as coisas não saiam da sua forma, que a vontade dEle seja feita. Sabe, tenta agradecer mais. Talvez as coisas fiquem melhores pra você. Tem uma vida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.